Estava eu caindo super atrasado aqui, sem a águia como sempre, jogando com aleatório E como vocês podem ver, já tem uma squad lá embaixo, meu parceiro Então resolvi ficar aqui em cima dessa hélice um pouco Pra mim poder tentar sair vivo dessa situação E rapaziada, a minha grande pergunta é Será que quando eu descer daqui, se eu pular daqui, eu vou morrer ou eu vou ficar vivo? E aí, você já sabe? Então, bora fazer o teste aqui, meu parceiro Já vou pedir uma ajuda aqui, porque se eu cair Vamos ver se dá tempo pra alguém vir me salvar, hein rapaziada É agora, meu parceiro Um dos meus parceiros já caiu e fui Eita, será que eu vou morrer? Aí rapaziada, 10 de vida Então, se você não sabia, tá sabendo agora Você não morre, beleza? Deixa o like aí, tamo junto, é nóis